Essa máscara vai causar... Que demais! E também ajudar a se proteger. Um cara cheio de truques, com pinta de sedutor e alma de super-herói. Lutar pela paz mundial! O Máscara. Ninguém resiste a esse clássico. Vocês me amam! Sábado, depois do Jornal Hoje. Agora vamos sacudir! Na sessão de sábado.